Começamos, esperar o pessoal entrando agora. Mais alguém? Já tem gente já olhando? Ainda não. Esperar o pessoal entrando. Esperar um pouquinho. Quatro pessoas agora. Olá, pessoal. Bom, eu vou iniciando aqui, pessoal. Hoje nós vamos fazer um carrinho. Vamos chamar de carriola. Cada região fala de uma maneira. Um carrinho com flores. Uma carriola com flores, enfim. Fazer essa partezinha aqui. Edinaldo de Oliveira, boa noite. Marta Crespo, boa noite. A Marli Maria, boa noite, Duartes. Boa noite, Marli. A Elisângela Santos, boa noite. Oi, Elisângela. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, ao nosso encontro de terça. Vamos fazer dessa maneira. É, por favor, dá um retorno para a gente da imagem e do som, como que vocês estão recebendo. O Pedro Santos, está dando boa noite. Edna Souza. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. A Janá, boa noite, querido amigo. Já estamos com vocês. Maravilha. E olha que legal, pessoal. Com o pedido do pessoal para fazer floral, entrando agora na nossa segunda semana, segunda semana já de primavera, vamos brindar então a essa fase do ano aqui, toda florida, vamos fazer hoje um floral misto. Colocar aqui um cacho de margaridas, caindo aqui nos pedacinhos. Du, qual que é o tamanho da tela? Essa é uma tela 70 por 1. A Selma Souza falou, boa noite, Duarte, sou de Perequê. Nossa, maravilha, Selma. Estarei aí o mês que vem. Durante a live eu vou passando também, pessoal, os workshops que já foram agendados, que era até para passar para a Juliana aqui, ela me cobrou bastante. Nossa, que correria. Estou devendo isso. O Ulisses está assistindo aqui. A Neuza falou que está calor demais. Neuza Fernandes falou que está calor demais onde ela está. Onde que você mora, Neuza? Roberto de Bauru, boa noite, Silvio. Olá, Roberto, boa noite. Bem-vindo, cara. A Jussara Silveira, boa noite, de Balneário, Pissarras. Boa noite, nossa, Pissarras. Linda região aí. Bom, a região de Santa Catarina é muito linda. É um estado que eu visito muito. A Bernadette, boa noite, Silvito. Saudades do World Cop. Ah, sim, nossos workshops. Então, não vejo a hora de abrir a fronteira. Eu fiquei sabendo, Bernadette, que está bem próximo ao Marito, que é o presidente aí do Paraguai, numa entrevista disse que está quase para abrir. Gente, vamos compartilhar, por favor. A gente agradece. Lembrando que vai ter a surpresinha, né? A surpresinha especial. Verdade, hein, gente? Então, vamos compartilhando. Faremos um quiz, umas perguntas para decidir. Felipe Borges, um abraço de Minas Gerais. Ô, Felipe. O Felipe é um grande mestre na pintura. É um prazer tê-lo aqui com a gente, cara. Seja muito bem-vindo. O Jô Silveira, muito bom. Marli Maria, já compartilhei. Obrigada, Marli. Ô, Marli, brigadão mesmo. Bom, pessoal, olha só. Normalmente eu dou uma iniciada nessa parte de fundo, mas dessa vez foi tão corrido que eu vou ficar devendo essa parte para vocês. mas rapidinho a gente já dá uma iniciada aqui, né? E já vai ganhando formas. Acabei de lado aqui para facilitar a visualização. Adora o Winter. Boa noite, professor. Vai ficar lindo demais. Ela está falando de Lavras, Minas Gerais. Boa noite. O Edmar, grande abraço. De Filha Velha no Espírito Santo. A Débora Brookman perguntou se tem canal no YouTube. Tem sim, Débora. É do Artes Artista Plástico. Eu vou te mandar o link, tá bom? A Cidinha. Boa noite, Edu. Boa noite, Cidinha. Boa noite, Cidinha. Para quem não conhece, gente, Cidinha também faz parte dessa nossa equipe aqui da Mega Artesanal. Inclusive, nossa, esse ano deixou muita saudade. Infelizmente, por conta da pandemia, não tivemos. Mas, na expectativa para o próximo ano estarmos todos juntos novamente. Afinal de contas, essa pandemia nos proíbe de aglomerar fisicamente. Mas, aqui na internet, é permitido. Pelo menos, assim, vamos revendo os amigos. Nada um pouco da saudade. Chegamos a 100 pessoas. Oh, maravilha, gente. Que bom, gente. Obrigada a quem já compartilhou. E quem não compartilhou ainda, vamos compartilhar. Vamos ter surpresa hoje. Vamos ter, até o final da live, vamos ter uma surpresinha. Então, gente, vai ser através de um quiz. Quero elaborar aqui uma telinha junto com vocês. Quero a ajuda de vocês também para escolher que flor você gostaria de ganhar. Aqui eu vou ter rosas vermelhas, rosas brancas, que é, inclusive, um grande desafio para o pessoal. Muitas pessoas ficam na dúvida com relação às cores. Branca, vermelha, cor de rosa, margaridas e girassóis. Aí, dê a opinião de vocês, gente. Afinal de contas, eu vou fazer uma telinha. E essa telinha pode ser de vocês. Aí vai ser através de uma pergunta que eu vou fazer durante a live. O pessoal que já conhece o meu estilo de pintura já tem algumas informações a respeito da pergunta que eu farei logo mais. Enfim, aos pouquinhos eu vou deixando aqui as dicas sobre os materiais que eu utilizo para fazer essa live, sobre marcas. Enfim, eu vou passando algumas dicas. A resposta vai sair durante a live. A Edna Souza pediu para você avisar se tiver o workshop em Brasília. Ô, maravilha. Vou pegar... Deixa uma mensagem em box que agora, gente, eu estou reunindo os comentários das pessoas que têm interesse em fazer o workshop presencial comigo. É só deixar uma mensagem em box que eu entro em contato. Depois, tem contato, inclusive, de Brasília, que o pessoal está pedindo. Aí eu coloco o seu junto. De outras cidades também, quem tiver interesse, gente. Os workshops, o próximo que eu vou fazer agora, dias 1 e 2, vai ser no Guarujá. Dias 8 e 9, no Rio de Janeiro. Aí, dias de 15 a 17, vai ser em Natal, Rio Grande do Norte. E 23 e 24, vai ser em Franca, aqui em São Paulo. Gente, a Ju me pediu muito essa agenda para poder divulgar. Eu estou falando aqui. Não passei antes para ela, mas enfim. Vou passando aqui para vocês, gente, em primeira mão. Dias 23 e 24, vai ser em Franca. interior aqui de São Paulo. Aí, na sequência, vem Itapema. Eu vou fazer o seguinte, gente. Para que eu não erre as datas, eu vou passar depois para a Ju e ela vai postar aí no Face. As datas dos workshops já agendados. Tem Itapema, tem Campo Grande novamente. Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. E quando vai ser em Franca, Du? Franca, dia 23 e 24. Quem tiver interesse, eu vou passar o contato depois da organizadora, que é a Noêmia Lemos. E aí, tendo interesse, é só entrar em contato com ela ou até mesmo comigo, gente. Pode deixar o recado que nós vamos falando depois da live. A Reina falou dos girassóis, girassóis. O João Revellini falou que viu a sua live de ontem. Oi, João, maravilha. Cida Marcos, boa noite. Parabéns pelo trabalho. A Teca Ribeiro está assistindo. Forte abraço, Teca. Nos vemos aí em novembro. Início de novembro já vai ser aí em Santa Catarina, em Itapema. Então, Aimê, sei que ele vai estar em Franca nos dias que ele falou. Se você tiver interesse... Oi, Aimê, tudo bem? Forte abraço. Nos vemos aí em Franca no próximo mês. A Aimê é uma grande artista também, gente. Já fez várias exposições, curadora também. Já organizou o workshop meu, inclusive, em Franca também. A Vânia pediu para abrir mais a imagem. Acho que está muito fechado. Vou colocar um pouquinho mais para trás aqui, tá bom? Acho que assim vai ficar um pouco melhor. A Simone perguntou qual que é o valor do workshop. Simone, deixa uma... A gente te manda a mensagem aqui certinho, porque depende muito, né, Du? Tem o valor que eu estipulo, muitas vezes, tem a parte do ateliê, enfim, essas partes, esses detalhes. É só deixar uma mensagem em box que a gente passa tudinho. Eu passo, a Ju. Gente, eu estou falando Ju aqui para quem está chegando agora, que não conhece. Aqui quem me auxilia é a Juliana Alves e a Rosíris, Rosíris Alves. É quem me deu esse suporte para essa live acontecer, além de acontecer, acontecer com essa qualidade. É por conta delas, minhas incentivadoras aqui, a fazer as lives. Bom, depois eu continuo com essa parte aqui de fundo, aqui embaixo. Vamos fazer agora a base aqui para essas flores. Eu sempre deixo mais aqui no meio, aqui, no centro, as mais claras. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar... Vou fazer essa aqui cor de rosa, porque aqui vem margaridas, só para ter um contraste. Essas duas aqui brancas. E duas vermelhas. Finalizar com a cor de rosa ali. As que são vermelhas eu vou usar o carmin como base de fundo. Serão essas duas. Duas brancas aqui e mais duas cor de rosa. Pessoal, vamos compartilhar, chamar os amigos para assistir junto com a gente, junto com vocês. Não deixa de comentar qual tema vocês querem ver na próxima live, tá bom? A Tade Soster falou que é sua fã. Boa noite. Boa noite, Tade. Seja muito bem-vinda. A Odete Cândida, boa noite, que lindo. A Bernadette, Natal chegando. Que tal uma paisagem em Pinheiros, neve, casa cheia de neve. Olha, ótima pedida. Não tinha nem pensado nesse detalhe, assim, remetendo ao Natal. Gente, esse ano passou tão rápido. No início, quando tivemos que ficar em casa, parecia que o tempo não passava nunca. Quando percebemos, já estávamos no meio do ano. E olha só, realmente. Passou muito rápido. A Annalise Raimundo, boa noite. Como amo o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Obrigado mesmo. A Giane Cristina, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Boa noite, Cris. Giane Aparecida. Gente, sejam todos muito bem-vindos mesmo. A Bernadette mandou mensagem. Boa noite aqui para a gente também. Boa noite, Bernadette. Boa noite, Bernadette. Bernadette é nossa parceira aqui. Grande incentivadora também. A Neuza Fraga, boa noite, Duarte. Neuza de Campo Grande, abração. Oi, Neuza. Forte abraço. Maria Salete, boa noite, Rio do Sul. Oi, Salete. Boa noite, muito bem-vinda. O Eliseu Lucas disse que é seu fã também. Ô, Eliseu, obrigado, cara. Forte abraço, muito bem-vindo. Laurivânia, boa noite. Boa noite, Laurivânia. Maria Aparecida, boa noite. Adoro sua pintura. O Cleidson disse que ontem assistiu a sua live no Instagram. Oi, Cleidson. Espero que tenha gostado. Obrigado, cara. Obrigado pelo prestígio. A Cacá Paello disse que acha muito peculiar o estilo que você usa para pintar. Ela disse que se identifica. Oi, Cacá. Obrigado. Falou que fica fantástico o resultado. Obrigado mesmo. Cacá, eu conheci ela recente, gente. É uma pessoa incrível. Eu conheci ela em Dourados. Eu estive a semana passada. E já deixamos o próximo marcado para a próxima semana. É, para o próximo mês, desculpa. Desculpa, gente. Eu confundei aqui a data. Mas em Dourados vai ser em novembro. O Marlon falou, voto na opção da Tia Bernadette. Lurdinha Perina, cara um amigo do arte. Você é o cara. Lurdinha Perina também, ó. Uma maravilhosa, né, Du. Uma pessoa... Nossa, uma pessoa incrível. Que tem contribuído muito para a arte, gente. É uma pessoa... Muito tempo, viu? Muito tempo. Promove... Que acompanha ela. Promove muitos workshops, exposições. Forte abraço, Lurdinha. Saudades. Pessoal, não esquece de compartilhando. A Yolanda disse que já compartilhou com os grupos de amigos. E vamos compartilhando, pessoal. Vamos dando essa forcinha, deixando comentário, compartilhando com os amigos. Chamando para assistir. A Lúcia Pedroso. Boa noite, professor. Talento puro. Obrigado, Lúcia. Obrigado mesmo. Gente, é tudo feito com muito amor e carinho aqui para vocês. Gente, não é... A live, quem está assistindo aqui, talvez não consiga assistir ou queira assistir depois novamente, vai ficar completa. Lá no YouTube, no canal do YouTube, Eduardes Artista Plástico. Lá vocês encontrarão as lives anteriores, tá bom? Completas e para quem está chegando agora nas nossas lives de terça-feira, pode assistir todas novamente lá, tá bom? E também, Edu, fala um pouquinho sobre as suas videoaulas. Então, pessoal, bom, as videoaulas, gente, está no momento, assim, que começamos agora a primavera. Eu tenho três volumes. Tenho de cesto de rosa salmão com margaridas. Tem uma tela de 80 por 1,20. Tenho também rosas vermelhas com margaridas e... Rosa champanhe com vaso de metal. Como que faz para fazer o reflexo? Essas dicas, gente, aqui eu faço muito rapidinho. Mas, por exemplo, no videoaula eu explico que lado que põe a tinta no pincel, quais são os erros mais comuns, as cores. Aqui eu estou utilizando para fazer essa luz. Vermelho de cádimo alaranjado. Primeiro foi carmim no miolinho. Ultramar, depois vermelho chinês e agora vermelho de cádimo alaranjado. Isso na live eu não consigo dar tantos detalhes. Lá eu venho fazendo todo o passo a passo, qual que é o formato para você conseguir esse tipo de resultado desses florais. Ele é um passo a passo, sem interrupção. Dá para você iniciar e concluir a tela com todas as dicas. E é bacana mesmo para quem está começando, né? Para quem ainda não tem tanta prática, é uma videoaula com todo o passo a passo, bem completinha. Então, se você ainda se sente insegura, e fica com medo de comprar videoaula porque está começando agora, não teria videoaula melhor para vocês começarem. A Mara Caetano, que lindeza. Beijo para as meninas também. Beijo, Mara. Beijo, Mara. Beijo. A Rosane, boa noite de Agrolândia. Boa noite. A Gilma Meneguço, boa noite. Parabéns, lindo trabalho. Obrigado. A Rosely Santin, boa noite. Maravilhosas suas pinturas. A Helena Guiar, moro em Caçapava, sou sua fã. Forte abraço para Caçapava. E, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu estive ausente na semana passada. Estava em Ponta Porã. Tem alguns lugares, gente, que o celular não pega muito bem. Mas isso também é um pouco... Não é só pela internet. Fazer sozinho é complicado, porque ou eu pinto ou eu respondo os comentários. Então, aqui não. Aqui eu estou bem tranquilo. Aqui muito bem assessorado. Fica mais prático para interagir com vocês. A Eliane disse que gostaria de saber se a aula da tela de cesto com rosa salmão tem tempo determinado para expirar. Que ela quer comprar, mas ela pinta muito devagar. Eliane, não tem tempo, tá bom? Você vai poder fazer com toda a calma, assistir quantas vezes você achar necessário. Depois que você adquirir a videoaula, você vai ter acesso a ela. Assim, quando você achar melhor. E o bacana também dessa videoaula é que você não precisa ficar mais na frente do computador, né? Você pode assistir tudo pelo celular também. Além disso, o pessoal que adquire as minhas videoaulas tem suporte técnico. Pode me mandar a foto, eu vou interagindo. Tem esse suporte também, pessoal. A Maria Aparecida Fernandes disse que você é muito rápido na pintura. Obrigado, obrigado mesmo. A Cacá Paello, que lindeza. Obrigada por lembrar. Será em novembro. Acho que o workshop em Dourados, né? Exatamente, Cacá. Dias 23 e 24. Lá com a Sandra, depois vai ter com a Fita também. No ateliê da Fita, vai ter também. A Gilda Marques disse que está assistindo a live de Camacã, no sul da Bahia. Eu estou encantada do seu trabalho. Obrigado, obrigado mesmo, gente. Pessoal, vai mandando de onde vocês estão falando. É legal que a gente vê que a live está chegando em cada cantinho do Brasil e do mundo. Bem bacana. É muito bom saber, ter esse retorno. Eu sou bastante curioso. Eu sempre quero saber de onde o pessoal está falando. Essa interação, gente, é muito boa. Aqui eu vou passando detalhes. Por exemplo, essa aqui eu estou fazendo com a tinta da Acrilex e pincéis da Condor, hein, gente? Presta atenção nessas duas marcas. A Maria Lourdes dos Santos disse que adora suas pinturas. Gente, lembrando, para quem não sabe ainda, os workshops presenciais, você escolhe o tema. É o tema que você quiser e o tamanho da tela também. E você sai com a tela pronta no dia. Então, com a sua participação, você pintando. E em um dia você tem uma tela pronta. Sim, todos iniciam e terminam no mesmo dia, independente do tema, gente. Temas mais elaborados, até mesmo como a Santa Ceia. Dá para fazer no dia, só que lembrando que Santa Ceia dá para sair apenas duas no mesmo dia. E no workshop, como está com o número reduzido, eu estou pegando uma média de seis a sete no máximo. Para conseguirmos manter um bom distanciamento nesses momentos mais complicados assim que estamos passando. Pessoal, vamos compartilhar, quem está chegando agora aqui na live, vamos compartilhar, chamar os amigos. Que a surpresa vai ser bem bacana. Então, pessoal, essa surpresa, já vamos pensando aí, que flor você gostaria de ganhar? Seriam margaridas, rosas vermelhas, girassóis ou rosas brancas. Eu vou colocar duas cores de rosas, brancas, cores de rosas, enfim. A pergunta, eu já dei até a resposta dela aqui durante a live. Com relação a materiais, hein, pessoal? A Márcia, boa noite. A Nilva Ribeiro, boa noite, Duarte. Oi, Márcia, Nilva, sejam muito bem-vindas. A Rita marcou um boa noite, Márcia Duarte. Boa noite, meninas. Ela ama suas lives e tudo de maravilhoso. Boa noite, Rita. Boa noite. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Compartilhe aí com seus amigos aí. Afinal de contas, vamos ver quem vai levar uma tela dessa daqui para casa. Quem vai ser a ganhadora. Através desse quiz que nós faremos logo mais. Desculpa, gente. Olha só. Ainda bem que a Juã já falou aqui. É um quiz que eu vou fazer dessa tela. Vocês vão dizendo qual seria a preferência de vocês. Que tela vocês gostariam. Que flor dessa daqui que vocês gostariam que eu fizesse. E daqui a pouquinho eu já faço ela. E farei a pergunta para ver quem vai levar para casa uma das minhas telas. Uma das telas que eu faço aqui na hora, durante a live. A Regina perguntou qual que é o valor das videoaulas. Olha, eu tenho ela de três preços. 137, 157 e 165 reais. É na íntegra, sem corte, para vocês pegar desde o início. Desde como eu risquei. Quais são os macetes. Eu vou fazer já uma rosa. O macete da Margarida aqui, gente. Deixar um lado mais escuro que o outro. Mas enfim, na videoaula, por ter mais tempo, ela fica bastante didática. Rosas, inclusive, que às vezes é um grande desafio para muitas pessoas que pintam. Lá tem tudo, do passo a passo mesmo. E qual é o número do pincel mágico mesmo? Esse é um pincel da Condor. Referência 456. Essa é a referência. O número é o 22. Eu utilizo ele para... 95% das minhas pinturas são feitas com ele. Agora eu vou fazer o miolinho aqui. A Helena Guiar, que lindo. O José Roberto de Paula, abraço de Santo de Pirapora. Salto de Pirapora. Você é um pintor completo. Obrigado. Um forte abraço aí para Salto de Pirapora. E ele fez uma pergunta aqui. Se você já teve medo de pintar alguma coisa. Olha, eu sempre tenho... O friozinho na barriga é inevitável. Até nos lives aqui, não adianta. Isso eu não consigo mesmo perder. É sempre... Primeiro que eu sou bastante tímido. Quem já me conhece, sabe? Então às vezes eu fico meio... Meio perdido. Às vezes é por timidez mesmo. Mas o friozinho na barriga é inevitável. Sempre tem. A Fita. Boa noite, meninas e Duarte. Oi, Fitinha. Boa noite, Fita. Boa noite. Fita. Grande. É uma professora incrível. Pinta muito. A Gorete. Boa noite. Maravilhoso seu trabalho. É um encanto. Sou apaixonada por telas, mas... Ela não pintou ainda, mas te olhando dá vontade de pintar. Compre. Ô, menina, não deixa a vontade passar, não. Na verdade, eu costumo dizer que quem pinta... Às vezes você conversa com a pessoa, a pessoa fala que... Nossa, eu sempre gostei. Desde criança. Às vezes a gente prioriza outras coisas e vai deixando uma paixão assim... De lado. Ou deixando mais pra frente. Mas se gosta, gente. Esse gosto, essa vontade não passa, não. E já que a Gorete também tá pensando em começar a cantar... A pintar. Bacana que ela tem a opção de fazer o workshop e de comprar videoaula, né? Tem essas opções. Ela mora em Esteio, no Rio Grande do Sul. Maravilha. Ah, inclusive, fala do Rio Grande do Sul, tô lembrando aqui que da... Entre os lugares que eu falei de workshop e esqueci de citar Tramandaí, que é no Rio Grande do Sul. Eu estarei lá também no mês de novembro. Dias oito e nove. A Vera Regiane falou que quero fazer em durados. Oh, maravilha. Temos aí as opções. Vai ter na telha da Fita, na telha da Sandra. Sandra e Shirley. Fazer o miolinho agora. Olha só, pessoal. Primeiro eu coloco aqui o alaranjado pra fazer a base. Aí eu venho com carninha, amarela indiana e verde vc, que é a parte do escuro, pra fazer o miolinho do girassol. Primeiro eu preencho. Aí uma dica bem importante. Deixar um pouquinho mais, eu usei aqui o vermelho de cá de uma alaranjada, só pra escurecer um pouquinho a base próximo ao miolo. Vou invadir um pouquinho mais com o miolo, vocês vão entender o porquê. Essa parte do miolo, com ele eu consigo puxar as pétalas, fazer os cortes dos girassóis. Eu tiro o excesso de tinta e olha só. Eu pego e puxo essa viradinha. Com isso, essa puxadinha, eu vou criando novas pétalas. Uma das coisas que é muito importante pro girassol é que ele não fique assim muito padronizado. Tem umas pétalas, umas mais pra um lado, outras mais pro outro. Essa liberdade, ela é super necessária. Não pode deixar todos iguaizinhos, senão ele não fica legal. A Gilma Menegusso fala de Canoas, Porto Alegre. O João Rivellini, Londrina, Paraná. Sejam todos muito bem-vindos mesmo, gente. A Elza Sávio, boa noite, ela é de Jundiaí. Boa noite, forte abraço pra Jundiaí. A Laura Ivânia, fala de Goiânia, Goiás. Vejam todos muito bem-vindos. E lembrando, pessoal, nessa tela eu estou utilizando os pincéis da Condor e tinta da Acrilex. Então, uma dicasinha aí, com relação a quem vai acompanhar, quem vai participar do quiz. Nesse quiz, pessoal, só lembrando, é quem escreve primeiro. Eu sei que várias pessoas vão conseguir ter a mesma resposta. Mas vai ser a que responder primeiro, que vai ganhar a tela que eu farei daqui a pouco. Não é essa. É a tela que eu farei segundo a escolha de vocês, gente. Vamos lá, vamos opinando. Quais desses florais aqui você gostaria de ganhar? É o girassol, uma rosa, vermelha, branca, cor de rosa ou margaridas? Após fazer isso, eu faço uma marquinha primeiro. Ondua, a Bernadette pediu pra você mandar um saludo pro meu sobrinho, Marlon, de Dourados. Oi, Marlon, forte abraço, cara. Marlon, é a sobrinha da nossa querida parceira aqui. A Marcia, bom amigo, boa noite. Oi, Marcinho, de Dourados também. Olha aí, Dourados participando em peso. Gente, um forte abraço mesmo aí pra vocês. A Elza disse que é apaixonada pelo seu trabalho. Obrigado, Elza. A Lorene Galvani disse que a Santa Ceia dela saiu em um dia e vocês ainda fizeram mais uma tela. Sim, Lorene. Lorene de Blumenau. Forte abraço, Lorene. A Rita Marcon disse que é de Caxias do Sul. Ela falou que tava com muita saudade da sua live. Muito bem-vinda. Nossa, gente, eu tive tanto probleminha na live. A última eu não consegui fazer. Nossa, a penúltima live. Foi meio complicado, mas enfim, tá lá, deu pra organizar certinho. Ela e outras lives também estão todas lá no canal, gente. Quem não se inscreveu, dá uma olhadinha lá. Tem várias outras temáticas também. O Andrei disse, mandou um super abraço e disse que vai dormir e amanhã ele assiste no YouTube. O Andrei, maravilha, cara. Vai lá, vai descansar. O Andrei tá em Londres, lá já são... Acho que cinco horas a mais que aqui, então realmente... Tá meio tarde. Forte abraço, meu irmão. Tudo bom. A Cacá, Paello, disse que ia ganhar exatamente essa. Olha aí, Cacá. Então, essa daqui ficou como opção pro pessoal na escolha da tela do tema, por exemplo. Eu coloquei aqui já girassóis, margaridas. Vou fazer aqui duas rosas, cor de rosas. A base eu vou utilizar aqui o vermelho chinês, com um pouquinho do branco. Vou fazer uma aqui, ó. Pra rosa, rosa? Isso. E mais uma outra aqui. Depois eu finalizo o girassol, que aí eu jogo as pétalas dele sobre a rosa. A Elza disse que quer margarida. Olha aí, pessoal, vão escolhendo. Que aí, daqui a pouquinho, eu já venho fazer... já faço essa tela pra vocês. A Clarice Passolon, boa noite. Oi, Clarice, boa noite. O Ozeia Ores falou assim, fazer a Santa Ceia em um dia, não só uma como duas, né, Du? Isso, Santa Ceia dá pra sair duas. Claro, não trabalho sozinho. O aluno vai trabalhando junto, mas com certeza dá pra sair. Inclusive telas grandes, no tamanho de um por um e meio, por exemplo. Até um por um e meio dá. A Dora Winter disse que quer muito, é muito sua fã. A Valdirene Moreira, ela disse que quer girassol. Maravilha. Olha aí, gente, vamos fazendo a escolha. Daqui a uns cinco minutinhos, mais ou menos, cinco, dez minutinhos, eu já vou fazer a pergunta. A pergunta vai estar em torno de algo assim que eu utilizo em 95% das minhas pinturas, gente. Dos materiais que eu utilizo são as tintas da Acrylex, pincel, olha só, hein, pincel da Condor, número 22, a referência é a 456. Não esqueça, hein, pessoal. E as tintas, as tintas é de onde, Du? A tinta que eu utilizo, as tintas são da Acrylex. O Maicon disse que é girassóis, adora rosas. Aldete Cândida, diz que fica encantada, que você não erra uma pincelada. Não, às vezes acontece, sim, eu coloco e vou trabalhando ela, mas procuro deixar mais dinâmico. A Maria Alice Duarte, boa noite, ela é de Mogi das Cruzes. Boa noite, um forte abraço aí para a Mogi das Cruzes também. Ela disse que quer esta tela. Olha! É simples, é só fazer um workshop com o Duarte e você tem essa tela. No workshop dá para fazer tranquilo. A Lauri disse que quer qualquer floral para ela, incrível. Todos são belos. Maravilha, gente. Eu acho que vamos fazer o seguinte, Du. Vamos fazer o sorteio, certo? E a pessoa que ganhar vai dizer o que quer que pinte, não é isso, Du? Acho que é melhor. Isso. Vamos fazer um sorteio agora? Sorteio quiz, né, Du? Desculpa, gente, não é sorteio. Vou fazer esse quiz agora. A resposta eu já passei algumas vezes aqui. Vamos lá para a pergunta, então. Calma aí, vamos dar um tempinho. Olha, pessoal, algumas pessoas mandaram mensagem. Quem mandou mensagem e a gente não respondeu? Manda de novo, Elissa Sheffer está aqui assistindo. Mas agora a gente vai descer. Então, pessoal, olha aí. Já estão todos compartilhados com amigos de vocês que têm interesse em participar do quiz. Já está chegando a hora. Daqui cinco minutos, não é claro que você faz o quiz, Du. Não esquece que a resposta é só quando fizer a pergunta, tá bom? Porque aí é a primeira pessoa que responder. Até mesmo, pessoal. Que está ligado, mas, enfim, pode nem sempre ser a resposta sair da maneira em que foi feita a pergunta. A pergunta vai ser extremamente objetiva. Está ligada, eu sei, aos materiais que eu utilizo. Estão falando aqui quais os... Pessoal, vai mandando já. Vamos mandando qual o tema da próxima live também. Vamos mandando sugestões. Estão para nós fazermos na nossa próxima live, gente. Fazer aqui com esse pincel aqui da Condor, número 22, referência 456. E com as tintas da Acrilex. Que são as tintas que eu utilizo aqui nas minhas lives, nas minhas pinturas. Enfim, é o material que eu utilizo. Olha só, pessoal, já está chegando a hora. Vou colocar aqui a isépalas nessa rosa que está virada aqui nesse botão e já farei a pergunta. Vou colocar aqui o que facilita também a compreensão aqui de como está essa rosa. Aqui nos chamam de bailarina, viradinha, emborcada. Enfim, tem vários nomes. Bom, vamos lá, gente. Vou colocar só as luzes aqui e já vou fazer a rosa branca. A rosa branca é um grande desafio para muita gente. O pessoal fica muito na dúvida. Quais são as cores para fazer ela? Vou colocar algumas luzes. Essa daqui também. Pessoal, daqui a pouco, olha, o Chris, tá bom? Bastante gente ansiosa aqui. Estou vendo todo mundo já. Bom, olha só, pessoal. Vou fazer uma rosa branca aqui, ó. Eu vou utilizar azul hortência, carmim e branco. Vai ficar um lilásinho. Pessoal, vamos prestando bastante atenção, tá bom? Tem gente que ainda está mandando aqui algumas respostas, mas calma que ainda não foi feita a pergunta. Então, não queime largada. Então, gente. A pergunta tem que ser muito objetiva. As respostas têm que ser exatas. O que vem na pergunta. Duco, perguntaram aqui o que você usou? Eu usei aqui azul hortência, carmim e branco. Logo após, eu pego essa mesma cor. Olha só, gente. Eu vou desenhar aqui para ficar melhor a compreensão. Eu costumo dizer que a rosa tem o formato de uma xícara e um pires. Ela é mais achatadinha. Põe um risquinho aqui no meio. Aqui seria a boquinha da xícara. Deixa eu riscar aqui com o carminho para aparecer melhor, gente. Olha só, a boquinha da xícara, o corpinho da xícara e aqui em volta o pires. O principal é vocês terem essa compreensão assim do formato dela. São três tipos de pinceladas. Essa aqui que seria a boquinha da xícara, o corpinho dela e em volta o pires. Para vocês terem uma associação, para onde deve converger cada pincelada. No caso da rosa branca, eu faço isso com essa cor. Agora eu utilizo o verde inglês apenas nessa parte de dentro aqui. Do que seria a boquinha da xícara. Para escurecer, eu utilizo amarelo indiano e carminho nessa partezinha aqui do miolo dela. Faço algumas pinceladinhas dessa maneira. E vou pegar agora essa mesma cor, carminho, amarelo indiano e verde Vecci. Para fazer, para mesclar com as cores do fundo. Por conta disso que o fundo tem que estar molhado para você ter essa interação dessas cores. A Ethel acabou de entrar aqui na live. Oi Ethel, muito bem-vinda. A Ethel já foi uma ganhadora de uma das telas numa live que eu fiz em Campo Grande. A Cida Souza perguntou se você usa tinta óleo. Sim. E qual que é esse vermelho que você está usando? Ela fala de Marília, São Paulo. Aqui eu utilizei o carmin. Vermelho eu usei nessa daqui. Nessa a base foi o carmin. Para escurecer esse miolinho eu utilizei o azul ultramar. E para fazer as luzes eu usei primeiro vermelho chinês e depois vermelho de cádimo alaranjado. Aí olha só, nessa rosa branca aqui, depois eu vou colocar o carrinho, que é a carriola aqui. Enfim, tem mais detalhes. Que como a nossa live já, para não prolongar muito, eu vou fazer essa rosa agora. Olha só, vou utilizar o branco, branco apenas de um lado do pincel, gente. Olha só, essa parte, todas as pinceladas convergem para cá. Olha só. Como saber que está certo? O final da pincelada tem que terminar fina. Um erro comum é girar o pincel para cá. Fazendo assim, ficaria grosso. Então está errado. Esse é um dos erros mais comuns. Então, dessa maneira, olha só. Puxa para cá a pincelada. Chega até o meio, é dessa direção. Depois, para cá, gente, vocês veem, tem que terminar dessa maneira, ó, fininho. Às vezes, eu pego até dessa maneira, assim, ó, mas todos terminam finos. Esse é o segredo das pinceladas da rosa. A Marta Coutinho, trabalho maravilhoso, ela ama flores. A Janete Bastos, boa noite, lindo trabalho. Obrigado, Janete. Muito bem-vinda. Agora, o corpinho aqui da xícara. Aqui aparece só as bordinhas dela. 160 pessoas assistindo aqui com a gente. Vamos compartilhando. Ainda tem um tempinho de live. Ainda vai finalizar a tela. E teremos mais uma que será feita agora, né, Edu? Ah, sim. Vai ser a tela do sorteio, né, do quiz, dos materiais que eu utilizo aqui. Então, pessoal, a pergunta, olha, já vou fazer mesmo, né, só terminando esse detalhezinho aqui dessa rosa, já vamos para a pergunta do quiz dessa noite. A Odete Cândida, mãos abençoadas. O João Sidney. Parabéns, Silvio Duarte. Obrigado. Surpreendente a forma que você ensina. A Isabel Correia, boa noite, lindo trabalho. Parabéns de Portugal. Obrigado. A Vânia, boa noite. Cheguei. Parabéns, seu trabalho é maravilhoso. Obrigado, obrigado mesmo, gente. Bom, vamos lá. A pergunta é, qual é a marca do pincel que eu estou utilizando? A marca do pincel, gente. Vamos lá, a primeira pessoa que respondeu. Nem número, nem nada. Nem referência, nem nada. Apenas a marca. Hoje nós falamos aqui sobre marca de tinta e marca de pincel. E a pergunta agora é a marca do pincel. Cidinha Martins respondeu quando? Primeira que respondeu. Foi a primeira? E foi. Cidinha, escolha agora a sua tela, Cidinha. Cidinha é a ganhadora de hoje, então. Pessoal, dessa vez a gente pode conferir que está tudo certinho a resposta, tá bom? A maneira que ela escreveu está certinho. Direta, não teve mais nada, nenhuma informação além. Perfeito, Cidinha. Me diz agora o que você quer que eu pinte para você. Qual dessas flores aqui? Rosas, cor de rosas, o girassol, rosa vermelha, margaridas. Rosas brancas. Ela pediu rosas brancas. Beleza, deixa eu tirar aqui Cidinha e já farei agora para ti. Pessoal, mas assim, quem ficar chateado, que não conseguiu dessa vez, estamos preparando muitas outras surpresas aqui nas lives, tá bom? Essa daqui foi só uma das. E mais uma vez a gente pede desculpa pelo inconveniente do primeiro quiz, né? Que acabou dando esse probleminha, mas acredito que agora a gente conseguiu resolver. Lembre que o presente maior são as dicas do Duarte. E outra, gente, aqui nos esforçamos, cometemos alguns erros também, claro, mas vamos corrigindo eles aos poucos. Olha só, gente, a dica que eu havia passado antes, eu vou falar aqui para vocês como que eu inicio. Primeiro eu faço um círculo levemente ovalado, seria um oval, na verdade. Com o risquinho bem no meio, aqui, a boquinha da xícara, o corpinho da xícara e em volta o pires. Esse é o formato da rosa. Vou colocar um botãozinho aqui de lado. Faço isso, toda pincelada converge para cá, olha. Olha o desenho dessa rosa, eu faço algumas dessa maneira, enfim. Aqui normalmente eu faço isso, olha gente, uma, duas, uma, duas, aí dessa maneira. Esse é o desenho da rosa. Muito cuidado para não deixar ela ficar muito comprida aqui, esse também é um erro bem comum. Mais próximo a ela, aqui nessa base, eu vou utilizar o carminho amarelo de ano e o verde Bessie, é uma base que eu utilizo em todos os florais, assim, a parte escura, sempre escureço com essas três cores, que é uma cor que ela se integra facilmente em qualquer tipo de rosa, seja a branca, vermelha, amarela, enfim. Olha que legal, a Elza sabe, eu comento aqui, um dia ela ainda vai ganhar, mas o melhor presente é apresentado. Pô Elza, obrigado, obrigado mesmo, gente. O Joel Silva, boa noite meu caro amigo, artista do arte. Boa noite, tudo bem? Pessoal, vamos, aqui a Dora Winter perguntou como faz para adquirir o passo a passo das rosas. É só, aqui na descrição mesmo, você encontra o link para o site, mas assim que finalizar aqui a live, eu te mando direitinho também o site, tá bom? Te mando todos os dados. Pessoal, olha, estão mandando bastante sugestões aqui de como fazer o sorteio e tudo mais, vamos preparar sim, pode mandar aqui, manda por mensagem também, que a gente vai preparar nos próximos. Inclusive pessoal, dá sugestão para a gente, quais serias assim, o que vocês têm ideia assim de perguntas, quem sabe uma das perguntas sugeridas por vocês, talvez seja uma utilizada numa live, uma próxima live aí. ou alguma outra forma, alguma forma que a gente possa fazer o sorteio, é fazer o que isso? É, vamos organizando pessoal, esse daqui foi só um dos primeiros e vocês ainda, além do aprendizado aqui, a Sandra também colocou, melhor presente é o aprendizado. Além disso, a gente está preparando muita coisa bacana aqui no perfil. E essas dicas, gente, a live aqui, eu costumo dizer, eu estou aqui com vocês, mas a live não é feita por mim apenas. Além das meninas que estão aqui me auxiliando, o principal aqui é vocês, vocês vão conduzindo. E não deixe de escolher a nossa live da próxima semana, hein, gente? Deixa aí o que você gostaria que eu fizesse para a próxima semana. Oi, Denise. Essa telinha foi a tela que a gente acabou de fazer um quiz, a pessoa que ganhou escolheu uma rosa branca. A tela que ele está fazendo é a outra. Daqui a pouco ela volta para o cavalete para que ele continue. A Denise chegou agora, mas depois vai poder conferir, ela completa, a live completa lá no YouTube, tá bom? O canal no YouTube é do Arte do Artista Plástico. A Nilda está a saludo desde Poçadas, Argentina. Olá, saludos. Gente, Poçadas é uma cidade linda demais, tem uma costaneira incrível. Vale muito a pena conhecer, é linda demais. Uma onça pintada amarela, a menina falou. Opa, tem inclusive uma aqui que ainda, nossa, nessa correria, está faltando eu finalizar ela. Ah, no finalzinho. A Zelândia Picolotto, essa mão mágica, que lindo, parabéns. Obrigado. O Dêner Coutinho disse que era uma aula só de rosas. Temos a videoaula, né? Sim, com todos os detalhes, erros mais comuns, para onde converge cada pincelada, que lado você coloca a tinta no pincel, tudo isso, gente, é muito importante para conseguir fazer uma rosa. Às vezes a pessoa fala, mas poxa, eu coloco a tinta, ela não fica, ou tem dificuldade na escolha que lado, como fazer a pincelada. Enfim, todos os erros mais comuns também, tudo eu coloco nas videoaulas. Agora aqui, pessoal, eu faço uma basezinha de azul hortência com carminho e branco, como eu acabei de fazer uma demonstração na tela. Preencho ela por completo. Eu preencho, mas eu já tenho que ter em mente qual é o desenho, como que eu coloquei esse desenho aqui na tela. Preencho primeiro. A Cida Souza disse que gostaria de te ver fazendo uma santa ceia. Então, na verdade, eu estou com esse desafio para fazer. Eu vou dar uma iniciada. É que agora começou até... Começou a voltar os workshops. E, gente, já estou numa correria, assim, bem grande. Mas eu vou providenciar, sim, compromisso, gente. Está chegando. A gente estava conversando, acho que na última, né, Du? Ou em uma das últimas lives, a gente estava conversando sobre fazer a live da santa ceia. Estava discutindo sobre como faríamos, se faríamos em duas, não é? Sim, é uma tela bastante elaborada. Então, talvez utilizaremos dois dias de live, duas semanas. Ainda não sabemos... Estamos pensando ainda, trabalhando em cima disso. É um detalhezinho que temos que decidir. Olha só. Fiz essa base. Interagir aqui com o fundo, pegando as cores de fora da tela, assim, mais escurinhas. Lembrando que a luz está vindo de cima para baixo, então vou deixar um pouquinho mais escuro desse lado aqui. O centro, o miolinho dela, vou utilizar o verde inglês. Um pouquinho mais aqui. O Marlon falou, Du, que procurou no Google foto de suas telas e não encontrou. Queria pegar uma foto para reproduzir, se você permitir, é claro. Ô, Marlon, para mim é uma honra, cara. Então é só no seu... Permito, sim. No seu Facebook tem bastante, né, Du? Sim, tem muito no Facebook. Às vezes você quer fazer algum tema específico também, né, Du? Pode te pedir. Olha, pode ficar à vontade, precisando de alguma dica. E para mim é uma honra quando alguém faz alguma releitura do meu trabalho. Não fica enciumado mesmo. Pode fazer. Para mim, pelo contrário, para mim é um símbolo lisonjeado. Bom, essa é a base da rosa branca. Agora vamos colocar as luzes. A Clarice, não, Clarice, falou-se que são as últimas lives, então a gente vai parar. Que a terça-feira dela vai perder a graça. Não é isso não, Clarice. Não, não, não. Quer dizer das últimas lives que passaram, que a gente estava conversando sobre fazer a Santa Ceia. Mas ainda teremos muitas lives aqui. Olha, gente, terça-feira passada, que eu não pude fazer a live, eu senti muita falta. Essa interação com vocês, nossa, me faz muita falta mesmo. As dicas, eu vou passando para vocês e recebendo em troca. É uma troca mesmo, gente. É onde eu me direciono, o que eu devo fazer, o que está agradando, enfim. A Denise perguntou, ela disse que sabe que não é sobre o tema, mas ela tem uma dúvida. Você reproduz desenhos em telas grandes usando quadriculado? Olha, tem várias maneiras. Algumas eu risco totalmente a mão livre. Tem também, se é um tema mais específico, como um retrato, por exemplo. Hoje nós temos muitos recursos. Nós temos, inclusive, o projetor. Quando é muito elaborado, eu uso até mesmo o projetor para ganhar tempo e precisão. Quadriculado dificilmente. A Dora Winter disse que as suas pinceladas são parecidas com a do Marciel. Marciel Betio, eu fiz aula com ele. Na verdade, gente, eu já fiz aula com tantos professores. Todos me ensinaram muito. Fátima Roque, Marciel Betio, Moro, Moraes. Gente, olha, Omar Ortiz. Luísa Sartori. Douglas. Douglas Frasquete. Nossa, eu vou até ser injusto esquecer de alguém. Mas foram bastante. Inês, Lara. Enfim, vários mesmo. E todos me ajudaram muito, gente. Eu costumo dizer que pintura... Pintura, você é um eterno aprendiz. Sempre tem alguém que sabe algo que você não sabe. Eu, sempre que eu posso, eu estou correndo atrás de... De dicas. Até mesmo dos meus alunos. Quando eu vejo que tem algum aluno que sabe algo que eu ainda não sei, eu sou o primeiro a incentivar que ele dê aula para que eu possa fazer aula com ele também. É um eterno aprendizado. E, opa, estou faltando ali a parte do botão ainda. Colocar o botãozinho aqui para a gente finalizar, gente. O Marlon falou que tem uma... Uma de rosas vermelhas com margaridas em cima de uma mesa que é lindo, mas está de lado. Depois você manda para ele, né? Depois a gente responde aqui seu comentário com a foto, tá bom? A Bernadette falou que terça-feira é dia registrado. Não pode parar. Ô, maravilha, Bernadette. Não dá para parar. Olha, você, inclusive, a Bernadette foi... Para quem não conhece, sempre motivou a estar aqui desde o início, dando dica. E eu, como eu já disse, eu sou um eterno aprendiz. Estou sempre me guiando pelas dicas e o retorno de vocês, gente. É, Luiz Pedro, é assim. Você pode fazer o workshop com o Duartes, se estiver na sua cidade. Me fala de que cidade você é. É uma forma de você adquirir uma tela e talvez você consiga pagar o workshop, já que você está falando que não consegue comprar uma tela. Então, é uma forma. Ou então, se aventura na arte de pintar. E também pode ser parcelado, né, Du? Sim, eu parcelo em várias vezes. Também parcela, né? Sim. A Neide Nery perguntou se você fez aulas com o Davi. Infelizmente, eu já fiz aula com pessoas que fizeram aula com ele. No caso do Marcel Betio e Fátima Roque. Mas, infelizmente, com o Davi, não tive tempo de fazer. Ele nos deixou o que foi uma grande perda para a arte. O Cristiano Moraes disse só mestres. Às vezes, Zé disse que estamos sempre aprendendo. Com certeza. É um eterno aprendizado. Eu costumo dizer, gente, que ninguém sabe... Dentre os artistas que pintam, às vezes, a pessoa fica até inseguro de expor, mostrar o seu trabalho. Mas, eu costumo dizer, ninguém sabe mais que ninguém. Eu sei coisas que outros não sabem e eles sabem coisas que eu não sei. É simplesmente essa troca. Aqui, o que eu estou fazendo é ensinando um pouquinho do que eu sei e através dos comentários de vocês, aprendendo junto. Dicas, o que eu fiz que mais agradou, o que menos agradou. Deixa o comentário lá de vocês, gente. Aqui, no Facebook, no YouTube. O Daniel Poutinho disse que adora tulipas e queria ver você pintando umas. Quem sabe, né? Quem sabe? É que eu faço o seguinte. O tema que a maioria escolhe é o tema da nossa live seguinte. Então, se você gosta também ou conhece mais alguém que gosta desse tema, é só falar, olha, gente, vamos lá, vamos pedir esse mesmo tema que com certeza ele sai na próxima live. Bom, gente, essa aqui é a tela que foi do quiz. Vou só voltar aqui agora. Lembrando só que não foi o último, tá bom, pessoal? Não é a única chance que vocês vão ter de ganhar uma tela do Duarte, tá bom? Não mesmo, gente. Estamos preparando muita coisa bacana para vocês. A Mafalda... Oi, boa noite, Duarte, meninas. Para a Cigar. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui a tela. A Mafalda disse que já se inscreveu no... no workshop com a Vera, em Santa Catarina. Ô, Mafalda, beleza. Será um prazer. Essa foi a tela do quiz. A tela da Cidinha. E... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo. Já estamos a uma hora e vinte. Eu vou finalizar essa tela, pessoal, e deixar ela na íntegra. Com todos os detalhes aqui, ó, a parte do... o carrinho, essa parte da carriola aqui, outro girassol, uma rosa aqui caída, enfim. Normalmente eu adianto a live. Essa de hoje foi meio corrida, eu não fiz esse adiantamento antecipado. Faça a rosa e adianta um pouco o carro, um pouco que dá ideia para o pessoal ver. Beleza. Gente, antes de pôr a rosa, deixa eu colocar essa basezinha aqui desse carrinho, que já vai dar para ter uma noção melhor. O Dêner disse que era adquirir uma videoaula de rosas. Eu vou responder aqui o comentário, tá bom, Dêner? Já com o link para você acessar. O Dêner disse que com a sua técnica é muito mais fácil pintar rosas. Rêner, obrigado. O objetivo aqui é tentar, assim, mostrar um pouquinho do que eu fui adquirindo ao longo dos anos, de vários cursos, exposições, no Brasil e fora também. Leva um pouquinho da nossa arte, tento pegar o máximo do que eles utilizam lá também. É uma troca. Então, o resultado vai saindo ao longo do tempo. Você vai mesclando um pouquinho do que você sabe com o que outros artistas sabem. É por isso que eu digo que é um eterno aprendizado. A Helena Guiar disse que você é humilde. Isso é uma qualidade maravilhosa. Obrigado. Obrigado mesmo. A Rosê Crochet disse que gostaria, que é muito fazer um curso, mas ela acha que o presencial vai ser mais fácil, que ela tem muita dificuldade. Então, eu tenho, eu vou disponibilizar logo mais, gente, finalizando aqui, eu vou passar para a Juliana, ela já me pediu várias vezes e eu fico enrolando ela, mas agora vou passar a minha agenda desse ano e deixando também em aberto, gente, caso vocês tenham interesse, mesmo que não esteja nas cidades já relacionadas, é só me avisar que eu vou até a cidade de vocês. Quando eu peço assim para deixar o contato, é que às vezes já tem várias pessoas da mesma, algumas pessoas já da mesma cidade e só esperando aumentar um pouquinho mais a turma, lembrando que eu estou trabalhando com um número bastante reduzido para mantermos o distanciamento. A Denise disse que a próxima live poderia ser de girassóis, pois ela tem uma encomenda e a dica do professor Duarte seria ótima. Aqui nessa tela tem a girassol e também tivemos uma live de campo de girassóis. Ela está lá na íntegra, lá no canal no YouTube. É Duarte e Artista Plástico, Denise. Aí lá você vai conseguir assistir completinha. O pessoal está pedindo muita tulipa, Du. Tulipa, né? Ótimo. Se esse for o pedido assim da maioria, já vai sair na próxima aula, na próxima live. aí, gente, vocês que vão decidindo. Já teve alguns pedidos que estão pendentes também, já me pediram também caminhos com IP, tulipa também, está entre os temas bastante recorrente pelo pessoal. Então, não deixe de fazer a escolha de vocês, gente. O que a maioria decidir é o tema. todo mundo impressionado com a sua humildade, Du, realmente. Mesmo quem aqui está aqui do outro lado e que conhece o Du pessoalmente, os amigos, enfim, todo mundo fica chocado com a mesma característica dele. Gente, eu costumo dizer que se você não tiver a humildade desde o início para admitir que você precisa aprender mais, admitir que ainda tem muita coisa para você evoluir no seu próprio trabalho, você não tem como evoluir se você não tiver essa humildade consigo mesmo. Ontem na live até cheguei a comentar sobre essa essa humildade que tem que ter consigo mesmo com o trabalho. Por exemplo, tem pessoa que fala Duarte, como saber, como dar um valor para a tela? Ou, que tela que vende? Ou, por que a minha tela não vende? É onde eu falo que você tem que ser sincero consigo mesmo. Primeiro, você compraria aquela tela? É a primeira pergunta que tem que fazer. Poxa, eu pagaria será esse valor para ter essa tela na minha parede? se você conseguir responder isso para si mesmo sem vaidade, que se for com vaidade você acaba se iludindo. O porquê que eu faço essas lives? Essas lives, gente, me ajudam muito a ter um direcionamento o que o pessoal está gostando, o que agrada. Porque, às vezes, eu gosto muito de algo, mas só eu gosto daquilo. Então, quer dizer, se for só eu que gosto, dificilmente eu vou conseguir vender. ou vou saber fazer um preço. É onde eu falo que você tem que ser sincero consigo mesmo para conseguir fazer o preço e obter resultados também de vendas. Claro, é muito importante também, e o que às vezes é bem difícil, é achar o público certo, encontrar o seu cliente. Eu tenho amigos que fazem um trabalho lindo e às vezes tem dificuldade para vender. O conselho que eu dou é esse, seja sincero contigo mesmo. Você pagaria aquele valor para ter essa tela na parede? A Elaine, trabalho maravilhoso, abraço do Paraguai. Oi, Elaine, obrigado. A Bernadette disse que não viu o tempo passando, não, acho que faz no máximo 20 minutos que começou. Ô, Bernadette, obrigado. Já estamos indo para uma hora e vinte, vamos só completar aqui uma hora e vinte mesmo, Du? E aí a live completa, na íntegra, ficará lá no YouTube, né? Perfeito. Completou uma hora e vinte? Uma hora e dezoito agora. Uma hora e dezoito, opa, está chegando no finalzinho, vamos aproveitar ele aqui. Não esqueça, pessoal, de deixar aí o comentário de vocês, do que vocês querem para a próxima live, qual que é o tema, já saiu aí, a Bernadette também sugeriu um, é um, uma paisagem com neve, uma paisagem natalina, natalina, assim, com neve, teve bastante na outra live, teve pedidos de IPs, é, comentaram, caminho com IPs, a Helena Guiar disse que está esperando o workshop no Vale do Paraíba. Opa, maravilha, está pertinho aqui, é, comente mais com alguém, se você conhecer mais alguém que tenha interesse, é só me avisar, está próximo, dá para ir rapidinho. A Zezé sugeriu para Paulas, a Teresinha disse que adoraria ver uma live com copo de leite, acho que tem uma, não sei que tem copo de leite, não tem, copo de leite, acho que teve pedido, mas ainda não foi feito, fizemos um copo de leite em meio a umas rosas vermelhas, isso, é isso mesmo. A Eunice disse que quer participar de um workshop, se você tem previsão para Paraná, Curitiba? Marcado ainda não, mas é, deixa aí seu contato, que eu vou pegar o seu nome, tem outras pessoas que já pediram em Curitiba também, aí é questão de ver uma data que fique bom para todas, para todos vocês e aí marcamos. A Camila gostaria de saber quais cores você utiliza nas partes escuras das folhagens. É sempre a base que eu utilizo nas partes mais escuras da tela, que é o carmim, o amarelo indiano e o verde veci. A Vânia Zanini também comentou paisagem com neve. Olha aí, paisagem com neve está sendo um tema bastante recorrente. A Helena Guiar, o tema sugerido por ela é caminho com bambu. Bambu, olha, maravilha. Olha aí, gente, não deixe de dar a opinião de vocês na escolha. Afinal de contas, vai ser feito com todo carinho aqui para vocês mesmo. Teve bastante pedido de caminho com IPs, IPs, papoulas, apaixonada pela aula, eu acho que é pela live, né? Beleza, gente. Bom, aqui eu vou trabalhando esse finalzinho aqui, e logo mais ficará disponível lá para vocês no canal no YouTube. Vamos nos despedir aqui da live no Facebook e continuaremos filmando aqui já para o YouTube. e aí no YouTube A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL